O pastor Augusto Nicodemos fala sobre o chamado avivamento de Asbury. Ele diz que o que está acontecendo na universidade americana parece ser avivamento genuíno, mas alerta dizendo que pode ser só emocionalismo, e só o tempo vai poder dizer se de fato é um avivamento. Ele também diz que é necessário ter cuidado porque existem avivamentos falsos. Eu preciso fazer uma ressalva, eu vou dizer minhas fontes, né? Já que eu não estou em Asbury, li vários artigos de pessoas que estiveram lá, de professores da faculdade. Passei a tarde em contato com um pastor que é amigo meu, que está acompanhando ao vivo. Ele me deu informações preciosas sobre o que de fato vai estar rolando por lá. E eu próprio também assisti o culto, a pregação que deu início no dia 8 ao movimento, e também assisti uma parte do que está acontecendo ao vivo. Então, embora eu não esteja lá, o que seria uma vantagem muito grande, e, entretanto, eu creio que temos informações suficientes, não para exercer um julgamento, é claro, isso não é o objetivo, mas pelo menos dizer que o que está acontecendo em Asbury se parece com aquilo que a gente chama de avivamento. E o que aconteceu no dia 8 desse mês foi que eu, inclusive, assisti a gravação do culto, por assim dizer. O preletor, o pregador, não sei exatamente o que ele era, não sei se era um estudante ou um professor, ele falou, era um sermão despretensioso em Romanos 12, e quando ele terminou, ele convidou as pessoas para virem à frente e orar, como é o costume lá, e aí as pessoas começaram a orar e não pararam de orar até agora, não é? Então, já são sete dias de oração constante. Não é o mesmo grupo, não é? Muita gente saiu, outras pessoas chegaram. Atualmente, o local está sendo visitado por pessoas, inclusive, de outros países, muita gente dos Estados Unidos e de outros países também, caravanas estão chegando. O testemunho unânime das pessoas que têm falado, pelo menos daquelas que eu li o relato, é que, de fato, há um senso da presença de Deus muito grande. Muito bem, e aí vem a pergunta, não é? Se o que está acontecendo lá no Asbury College é alguma coisa que se encaixaria nessa definição de avivamento. Para aqueles irmãos que acham que avivamento tem a ver com línguas, sinais, prodígios e coisas do tipo, então, o que está acontecendo lá não é um avivamento, porque não tem nada disso, por enquanto, acontecendo lá. Mas tem a pregação da palavra, a arrependimento, a oração, a confissão de pecados, a testemunhos de pessoas dizendo que se converteram, e muita gente se convertendo, e mudando de vida, dizendo isso. Então, eu diria, eu creio que é seguro a gente dizer que, pelas evidências até agora, o que está acontecendo no Asbury parece ser um avivamento genuíno se comparado com os demais avivamentos históricos que já foram mencionados, porque lá se percebe essas coisas que eu acabei de mencionar. Pode ser emocionalismo? Claro, não seria a primeira vez que pessoas confundem emocionalismo com uma obra genuína do Espírito Santo. E é compreensível, porque nós somos religiosos por natureza, nós somos feitos para andar com Deus, para adorar a Deus, nós somos seres religiosos, nós vivemos corandeu, diante de Deus, quer cremos nele ou não. Então, há uma tendência, o coração humano, ele pode produzir emoções religiosas sem que isso seja uma obra do Espírito Santo. Pessoas que não são crentes podem se emocionar, elas oram os seus deuses, elas praticam boas obras, elas têm a sensação da existência de alguém superior. Então, a gente precisa ter cuidado, porque existe sim a possibilidade de que as emoções, elas não procedam, os sentimentos religiosos, eles não procedam de uma obra legítima do Espírito Santo no coração da pessoa, ou de uma igreja, ou de uma região, mas é o resultado da religiosidade humana. E aí a pergunta, como então a gente pode saber? Eu creio que a resposta está naquilo que Jesus disse, pelo fruto conhecereis. Já que uma das características principais do avivamento espiritual é a santificação, é a mudança de vida, e a mudança de vida só pode ser percebida e aferida com algum tempo, eu creio que a resposta definitiva a essa questão, se o que está acontecendo em Asbury é realmente um avivamento da mesma categoria dos reavivamentos espirituais, do segundo grande avivamento, avivamento na Inglaterra, avivamento nas treze colônias e tudo mais, só o tempo vai poder dizer que esse fruto apareça, porque até agora todos os sinais apontam para que se trate de um verdadeiro mover no Espírito de Deus, mudando o coração, transformando vidas, trazendo glória para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e assim avançando o reino de Deus no mundo. Aqui tem a pergunta do Silas, ele diz assim, ouvi dizer que o Brasil seria o próximo celeiro do avivamento espiritual, existe fundamento para isso? Olha Silas, ninguém pode prever, porque uma das características do avivamento espiritual é que ele é imprevisível, o Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer, veja o que está acontecendo em Asbury's, considerando que é um avivamento espiritual genuíno, começou num culto da capela dos estudantes, que acontece normalmente toda semana, não foi planejado, não tinha um grande pastor, um nome evangélico, um cantor gospel, um teólogo conhecido, ninguém fez propaganda, ninguém divulgou nas mídias sociais, era uma coisa rotineira, e de repente começou. Então, quem pode prever? Deus é soberano nisso, a gente ora para que Deus dê um avivamento, mas a gente se submete à vontade de Deus, porque é ele, é como o próprio Jesus Cristo disse, né? O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E ele estava se referindo à obra do Espírito Santo. Pergunta da Rosiane, podemos pressupor que o avivamento seria uma evidência para a volta de Cristo? Olha, Rosiane, eu creio que antes da vinda do Senhor Jesus, duas coisas vão estar acontecendo. Lembra que Jesus Cristo disse que o amor de muitos haveria desfriar, haveria desfriar. Então, é o oposto de um avivamento. Então, eu creio na apostasia. Antes da vinda de Cristo, a igreja, uma grande parte da igreja vai apostatar, vai abandonar a verdadeira fé, vai esfriar no amor. Mas também Jesus disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo, o que pressupõe uma igreja avivada. Então, você vai ter as duas coisas, uma parte da cristandade apóstata e uma parte avivada pregando o evangelho. Nós não podemos usá-los para marcar data, dizer assim, olha, está tendo um grande avivamento lá em Asbury, então Jesus vai voltar logo. Nós não podemos fazer isso, nós não sabemos quantos avivamentos ainda o Senhor vai nos dar até a vinda dele. O senhor não acha que por conta das redes sociais isso acaba perdendo a originalidade? Pastor, você sabe que essa é uma das minhas preocupações. Esses jovens lá em Asbury, eles estão conscientes de que o que está acontecendo lá está no centro da tensão mundial. E sabe qual é o risco disso? Vaidade, soberba, dizer assim, puxa, Deus nos escolheu para derramar seu Espírito Santo aqui na nossa capela. O mundo inteiro está olhando para nós. Então, a gente deve ser diferenciado ou especial. Existe esse risco. E é um risco que todos nós corremos. Toda vez que nós somos abençoados ou somos privilegiados de alguma forma, a gente corre o risco do nosso coração se elevar e a gente pensar que é alguma coisa. Aqui tem uma pergunta da Lígia Ohru. Por que tantos de nós estamos questionando a autenticidade da obra do Espírito Santo? Somos incrédulos? Não seria mais fácil reconhecê-lo? Veja só, se só houvesse o Espírito Santo no mundo, então seria realmente incredulidade e ofender a Deus a gente tentar avaliar se o que está acontecendo é dele. Mas não existe só o Espírito Santo no mundo. Existem os espíritos imundos, que são os anjos caídos e os demônios. E existe o espírito humano, que está manchado pelo pecado e que produz efeitos pecaminosos e sensações pecaminosas. É por isso que a Bíblia manda que a gente examine todas as coisas. É por isso que o apóstolo João nos diz lá na sua primeira carta Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provais se os espíritos procedem de Deus. Então a própria Bíblia nos conclama a examinar as manifestações espirituais. Não é pecado, nem é incredulidade a gente olhar para o que está acontecendo em Asbury e procurar discernir se aquilo é uma obra de Deus, porque existem avivamentos falsos, existe emocionalismo, fake, imitações, como Lutero dizia, o diabo é o macaco de Deus. O que Deus faz, o diabo imita. Por um lado, a gente não pode ser cético, não é incrédulo a ponto de não acreditar em nada, mas por outro, a gente não pode ser crédulo, acreditar em tudo que aparece por aí como se fosse realmente procedente de Deus, quando o próprio Jesus Cristo nos disse, cuidado, virão falsos profetas fazendo sinais e prodígios em meu nome. E se possível enganariam até os eleitos. O próprio Jesus advertiu a gente para ser cauteloso. Que essa live tenha ajudado vocês a refletir, a meditar e especialmente a desejar que alguma coisa semelhante aconteça no nosso Brasil. Gente, avivamento tem a ver com quebrantamento, mudança de vida, arrependimento, transformação. Não vamos confundir expressões esdrúxulas, fenômenos carismáticos como sendo a raiz do avivamento, porque não é, gente. A cidade, a igreja de Corinto era uma igreja em que havia manifestação de todos os dons espirituais, mas o apóstolo disse, o apóstolo Paulo disse, vocês são carnais, eu não posso considerar vocês como espirituais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Busquemos o Senhor Jesus, nosso Salvador, em confissão de pecados e em fé, e que ele derrame sobre nós o seu espírito poderosamente.